Renata, bom dia pra você e pra todos que estão nos acompanhando no Manhã Cidade nessa quinta-feira, dando aquela passada aqui no Manhã Cidade pra trazer os destaques do Cidade997.com.br, o site da Rádio Cidade. A primeira informação que a gente traz, que é destaque lá no nosso site, é que um corredor caroaruense de 50 anos morreu no Hospital Regional do Agreste após complicações de saúde derivadas da rabdomiólise. A doença causa lesões musculares e também a urina preta. O corredor, identificado como Dorjival Celerino do Nascimento, participou de uma prova em Gravatá, o que teria causado um excesso de esforço físico. Ele passou mal durante esta prova e após isso foi levado pra um hospital lá da cidade e foi transferido pra UTI do Hospital Regional do Agreste, aqui em Caruaru. A prova aconteceu no último domingo e tinha um trajeto de 14 quilômetros. A saída de Dorjival foi em Pombos e tinha como direção Gravatá, mas ali na Serra das Russas, entre os dois municípios, ele passou mal e foi socorrido. Ele foi transferido pro HRA na segunda-feira, dia 22, onde ficou na UTI até ontem. Segundo nota da unidade de saúde, ele teve uma hepatite fulminante e a rabdomiólise, o que levou aí à morte desse corredor de 50 anos. A gente lamenta muito esse fato. Outra notícia destaque lá no cidade997.com.br, pra quem tá procurando programações aí pra o mês de janeiro, é que a partir de amanhã até domingo, dia 28, o Teatro Rui Limeira Rosal em Caruaru recebe as atrações da temporada 2024 do janeiro de grandes espetáculos. A programação começa amanhã com a apresentação de Berço Esplêndido, isso às 8 horas da noite. Já no sábado, às 3 horas da tarde, o poeta e cantador Paulo Matricó, de Tabira, vai ministrar o workshop gratuito sobre literatura de cordel. Ainda no sábado, às 4 horas da tarde, sobe ao palco as Três Porquinhas e o Lobo Blau, esse espetáculo. E no domingo, é a vez do espetáculo Cordel Operístico Lua Alegria, também às 8 horas da noite. Essa é a programação do janeiro de grandes espetáculos. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do Teatro Rui Limeira Rosal, o Teatro do Sesc, uma hora antes do início das apresentações. Vão custar R$ 15,00 para quem tem a credencial do Sesc e R$ 30,00 para o público geral. Essa programação começa amanhã e vai até o próximo domingo. E outra informação para a gente finalizar os nossos destaques de hoje, se você está se preparando para aproveitar o pré-carnaval multicultural de Caruaru, precisa ficar atento a algumas orientações. A Fundação de Cultura divulgou uma lista de objetos que estão proibidos de circular, isso nos polos do evento. O objetivo é garantir a segurança das pessoas que forem aproveitar o pré-carnaval multicultural nos dias 2 e 3 de fevereiro. Então, atenção para a lista de objetos proibidos. Além disso, a Fundação de Cultura também ressalta que crianças e adolescentes que estejam desacompanhados dos pais ou responsáveis, também não vão poder entrar nos polos do pré-carnaval multicultural de Caruaru. Então, é importante ficar atento a essas recomendações para curtir aí o pré-carnaval. Isso já no próximo final de semana, 2 e 3 de fevereiro, curtir o pré-carnaval de Caruaru sem problemas. Se ficou com alguma dúvida sobre os objetos que estão proibidos nesse evento, dá lá uma acessada no site da Rádio Cidade, cidadenovo97.com.br. Tem a lista completa lá. Além da gente ter reforçado aqui, você também consegue consultar lá no site da Rádio Cidade a lista completa dos objetos proibidos no pré-carnaval multicultural de Caruaru. É isso, Renata. São os nossos destaques de hoje e a gente sempre reforça. Muitas outras notícias estão sendo publicadas lá durante todo o dia de hoje no site da Rádio Cidade. Super bem atualizado. A gente convida todo mundo para ficar acessando e permanecer, né? Já está muito bem informado aqui na Rádio Cidade, mas vai permanecer também muito bem informado no site da Rádio Cidade. Eu volto com você. Obrigada, Juliana.